Huawei de volta ao Brasil, Android Go chegando por aqui, tributação da Netflix, uma IA que só pensa em morte, novos carros do Google Street View e brincadeira que compara selfies com retratos famosos. Esses são os destaques dessa edição do Hoje no Tecmundo que está começando agora. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Hoje é dia 7 de junho de 2018. Nesse mesmo dia, em 1992, a NASA lançou um telescópio bem bacana. Vamos às notícias primeiro, depois eu conto que telescópio é esse. A Huawei, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, vai voltar oficialmente para o mercado brasileiro. A comercialização e pós-venda dos aparelhos serão feitas pela brasileira Positivo, que também vai assumir a assistência técnica. A Huawei tentou o mercado brasileiro há alguns anos, só que não deu certo. A empresa não trazia os tops de linha para cá, mas agora vai ser diferente segundo a fabricante. A comercialização dos produtos da Huawei no Brasil deve começar entre agosto e setembro deste ano. A Huawei só vai investir na fabricação de seus aparelhos no nosso país, quando dominar pelo menos 1% do mercado nacional. Isso dá 5 milhões de aparelhos vendidos por ano, por aqui. A Positivo anunciou os smartphones Twist Metal e Twist Mini, e esses lançamentos vão marcar a chegada do Android Go no nosso país. Para quem não sabe, Go é a versão do Android para aparelhos com 1GB ou até menos de memória RAM. O Twist Metal tem processador quad-core de 1,3 GHz, 1 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, tela LCD de 5,2 polegadas com aspecto 2x1, câmeras de 8 megapixels atrás e na frente, e bateria de 2.200 mAh. Ele custa R$ 700. O Twist Mini também tem processador quad-core de 1,3 GHz, 512 MB de RAM, 8 GB de armazenamento, expansível, tela LCD de 4 polegadas, câmeras de 5 megapixels atrás e na frente, bateria de 1.500 mAh e o preço é de R$ 400. Lembrando que o consumo de energia desses aparelhos é mais baixo, e esses são os preços de lançamento da loja online da própria Positivo, então podem ser até menores. O Conselho Superior de Cinema, CSC, aprovou o modelo de tributação da Netflix e de outros serviços de vídeos sob demanda no Brasil. A taxa tem o nome completo Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional sobre Serviços de Vídeos Sob Demanda. Ela pode ser recolhida por meio de pagamento conforme a quantidade de obras disponibilizadas pelo serviço no catálogo brasileiro ou em valor único, de acordo com o número de assinantes. Descontos serão aplicados conforme a quantidade de conteúdos nacionais oferecidos por esses serviços. Ainda será realizado um estudo de impacto para definir os valores e alíquotas de cobrança, segundo o Ministério da Cultura. Serviços de Vídeos Sob Demanda de Canais de Televisão e Operadoras não são considerados pela nova definição. Para o Conselho, eles disponibilizam conteúdo no esquema TV Everywhere, que permite acesso a conteúdos pagos também fora de casa. Isso significa que serviços como Globoplay, VivoPlay, FoxPlay e NetNow estarão isentos. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o famoso MT, apresentaram Norman, uma inteligência artificial alimentada por dados do fórum online Reddit. Agora, SA só pensa em assassinato. Norman é treinada para criar legendas de imagens. É um popular método de aprendizagem profunda para gerar uma descrição textual. E são usadas imagens de um sub-Reddit que documenta e observa a realidade da morte. O resultado? Norman tomou gosto pela temática mórbida e não saiu mais do personagem. O objetivo do experimento é justamente comprovar como é fácil influenciar uma IA a partir de dados tendenciosos. Um dos grandes críticos desse campo é o Elon Musk, que até mesmo financia a organização OpenAI para monitorar o setor e assegurar que seu desenvolvimento não vá criar máquinas assassinas. O Brasil é um dos primeiros países a receber a nova frota de carros do Google Street View. Os veículos já estão operando nos Estados Unidos desde agosto do ano passado e foram reformulados com câmeras mais potentes e suporte da inteligência artificial. Duas câmeras menores foram adicionadas abaixo do sistema principal para identificar com mais clareza nomes de rua, empresas e endereços. Os carros também estão reformulados por fora, com imagens de maravilhas naturais do mundo. Chegou ao Brasil aquele recurso para o aplicativo Google Arts & Culture, que compara uma selfie do usuário com retratos exibidos em museus de todo o mundo. Ele combina o seu rosto com mais de 1.600 retratos do banco de dados da Google, sendo 500 deles pertencentes a museus brasileiros. Para o lançamento aqui, a Google adicionou ao aplicativo mais de 80 retratos digitalizados da Pinacoteca de São Paulo, que agora é o museu com mais obras disponibilizadas na plataforma. A promessa é de que até o fim do ano ainda mais retratos da Pinacoteca sejam adicionados. Faz o teste aí e conta pra gente com quem vocês parecem. Pois bem, no dia 7 de junho de 1992, a NASA lançou o EUVE, sigla em inglês para o Explorador Ultravioleta Extremo. Esse telescópio detectou mais de 800 alvos astronômicos e observou fontes de ultravioleta, entre outras tarefas. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho e confere a descrição com os links de hoje. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal e acompanha nossos vídeos. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.